...projeto de lei a respeito do aumento do salário. É de acordo com, pra mim, a falsa projeção da inflação é a projeção que tá aí. Vocês que colocam gás de cozinha, a realidade não é essa. Quem vai comprar um quilo de feijão de tomate, a realidade não é essa. Isso, pra mim, como o salário extremamente devasado, você compra... Até o frango tá muito mais caro. Então, assim, pra mim é falso. Então, os governantes se utilizam disso pra protetar falsamente os nossos servidores. E aí eu venho e digo o seguinte. Então, então, ainda lá também o magistério. Por quê? Porque tem professor que recebe 960 reais por mês. O piso de professor que te olha é 1.200. Se eu recebo 900 e não faço um acréscimo de 100%, não chega a 50 reais. Porque esse professor continua recebendo menos do que o piso de mim. Só que a gestora, falsamente, utilizou o piso do professor, 20 e 40 horas, mas não vai ser dado. É mentira. É uma falácia. Mas, infelizmente, vou imaginar que eu vou receber o piso, como está no projeto de lei. Só que o apelo não é coerente com o piso de alguma coisa. Em indicação da semana passada, ela falácia. Mais uma das dúvidas. Essa semana também, a Comissão de Educação, Saúde e Obras, iniciou uma discussão com o sindicato do município. O único sindicato, o único sindicato que se apresentou aqui, foi o CIDRAS. O sindicato dos agentes comunitários de saúde. Existe um sindicato que já recadou R$ 450 mil reais aqui, os funcionários públicos. Ele não tirou de qualquer pessoa, tirou de funcionário público. O sindicato dos agentes comunitários municipais, onde a senhora, o presidente, não foi localizado nem por endereço e nem por telefone. Quem é ela? Ela existe. Onde ela está? Onde ela mora? Ninguém sabe no livro. Mas mais de R$ 150 mil reais já entraram no suave do sindicato e ninguém sabe o localizado onde ele está. A APLB, que foi comentada aqui agora pelo vereador Pedro, não mandou repressa em frente. A APLB, do município de Conceição de Abril, está fazendo pouco caso no plano de carreira, no estatuto do magistério. A APLB, pouco se importa. Porque, e sabemos porquê, não é verdade não. Por causa dos altos salários de sua, do presidente do município de Conceição de Abril. Mas, não vamos sossegar. Dia 28 de março, vai ajudar mais uma reunião. E caso os sindicatos continuem, continuar, porque são colocações da Câmara. Se o sindicato continuar com essa postura da não participação de um processo extremamente importante do município, vamos entrar com a representação questionando as suas funções. Porque, se você convoca, é obrigatório você encaminhar, a invocação é obrigatória para encaminhar. Tanto é que tem dinheiro público na jogada. Existe muito dinheiro público na jogada. E se eu me aluno, mas nem do sindicato, ou não me representar com os meus representados, é porque tem o próprio lado do servidor. Porque eu estou de fato só interessado em receber o dinheiro do servidor, e ficar bem caladinha a cada um do que o gestor tem. E não é nosso endereço. Eu já contribui muito com o sindicato. E eu acho que na minha posição é essa, tenho certeza que a gente vai continuar com isso. Bem, e muita gente quando a gente desceu da caminhão lá, que tivemos aqui na sala de reunião, não disse, olha só na aplausse, em sala fechada. Não, não temos nada a escolher, nada a dever. A reunião foi produtiva, foi importante. Com o senhor Elenor, contador do município, e a senhora controladora do município. Onde eles assumiram a responsabilidade de não retirar as nossas emendas. Assumiram apresentar, senhor presidente, um novo projeto. Vão apresentar um novo projeto de suplementação, onde não sejam retiradas as emendas dos vereadores. Isso é um compromisso que foi firmado. Já segundo o senhor Elenor, foi um equívoco que se apresentou. Eu acredito, e é equívoco. Eu acredito em querer fazer a gente de androide. Mas, não quero usar essa palavra, porque assim sim, acertaremos e a partir daí. A gente vai ver, vejo, como é que a suplementação vai ser dada. Uma análise, inclusive, que já foi gasta até hoje. Porque, para os meus amigos, não existe nenhuma informação acerca do município referente a dezembro e janeiro. Aí fica difícil exercer a vereança de forma honesta. Fica difícil exercer a vereança de forma transparente. Uma vez que, o poder público, infelizmente, não é transparente com a gente. Tenho todas uma boa noite. Amanhã, a gente vai estar aqui, aguardando vocês. Ó, Fábio, eu acho que vai ser uma celebração. Porque eu ser mulher, a gente precisa se celebrar o tempo inteiro. Não é? Porque as nossas conquistas são reais, são verdadeiras. No ambiente político, no ambiente comum, em qualquer lugar. Eu acho que, falha a menina, vocês ingeram de mim. Não é, ó. Não é a menina que se celebrar, meu filho. Pra exigir a gente. Então, Deus é uma noite. Obrigada.